Olá, bom dia! São 9 horas e 53 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta segunda-feira está começando. Não deu para o Leão da Vila no jogo de volta em Paragominas. No sábado, o time amazonense foi derrotado de novo pelo remo do Pará e se complicou no campeonato. Faltando apenas três rodadas, as chances de classificação do Nacional são mínimas. O time só tem quatro pontos e ocupa o último lugar da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol veio aos 16 minutos do primeiro tempo, em um belo chute de fora da área do Edi Kleber. No segundo tempo, o remo continuou dominando e ampliou o placar logo aos sete minutos com um gol de Sílvio. Ele aproveitou o contra-ataque e fez. Aos 27 minutos, foi a vez de Henrique. Gol do remo! Gol do remo! Gol do remo! Quando parecia que o time paraense ia massacrar, o Leão da Vila Municipal resolveu reagir. Felipe marcou aos 30 minutos e Júnior Paraíba fez o segundo do Nacional. Final, Remo 3 e Nacional 2. E depois da derrota de 3 a 2 para o time do Remo, torcedores do Nacional fazem protesto em frente à sede. Houve destruição. O repórter Diego Cativo tem as informações. Pois é, após a derrota do Nacional para o Remo no sábado, em Belém, por 3 a 2, os torcedores do time ficaram revoltados com o resultado. De acordo com o presidente do clube, Mário Cortez, quebraram a porta de vidro desse consultório odontológico que fica aqui na sede do clube, em Adrianópolis, e jogaram tinta azul como forma de protesto. Ainda de acordo com o presidente do clube, no momento ele não pode fazer mais nenhuma mudança no time. Com a vitória, o Remo continua na liderança com 13 pontos. Já o Nacional fica na quarta colocação com apenas 4 pontos. O próximo jogo do azulino é na Arena da Amazônia, no dia 31, contra o Rio Branco do Acre, e assim tentar conseguir mais uma vaga para a próxima fase do campeonato. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Diego. Com o calor, o número de incêndios tem aumentado na capital. Neste fim de semana, mais um deles, por pouco, não se transforma em tragédia. O primeiro registro foi na terça, em um bairro residência no Alvorada, zona centro-oeste da capital. O fogo começou no segundo andar do imóvel. A casa foi totalmente destruída. Duas mulheres foram resgatadas pelo corpo de bombeiros, mas dois cachorros que estavam na área do bar morreram carbonizados. E ontem, às 10h30 da manhã, um isqueiro na mão de uma criança quase terminou em morte. O incêndio começou neste quarto, quando a criança de dois anos pegou o isqueiro e queimou uma cama que estava aqui nesta área. Eles estavam trancados dentro da casa desde sábado. E no domingo, por volta das 10h da manhã, os vizinhos perceberam uma fumaça, correram até o local e tiveram que arrombar a porta. Foi quando eles avistaram o menor de dois anos perto da porta e viram o maior de 14 anos, que era uma criança com deficiência, dentro da rede. Por sorte, eles conseguiram resgatar as crianças com vida. Mas até o momento, a mãe, conhecida como Daniele, não apareceu no local. Eu peguei, abri a janela, eu vi a criança lá dentro presa. Eu vi que a criança estava morrendo. O que eu fiz? Nós pegamos uma marreta e quebremos e tiramos a criança de dentro. Aí depois que eu fui perceber que outra criança estava lá dentro. Foi na hora que as crianças chegaram e tiraram a outra criança de dentro. As crianças foram levadas para um abrigo. A mãe não atende as ligações dos vizinhos. E um imóvel que estava abandonado na avenida Joaquim Nabuco também foi atingido por um incêndio às 8h da manhã de ontem. As chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros e não teve vítimas. Que situação, né? São 9h59 e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê daqui a pouco.